O ministro Paulo Guedes falou nessa terça-feira da possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial de 2021 por três meses. A afirmação de Paulo Guedes foi durante reunião da frente parlamentar do setor de serviços. Caso isso ocorra, o pagamento que termina em julho pode ser estendido até outubro. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais dois ou três meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em dois ou três meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então nós vamos renovar por dois ou três meses o auxílio e logo depois entra o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado.